Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje, mais um vídeo com as últimas novidades dos nossos youtubers favoritos. Bianca Anchieta e Japa estão com suas contas indisponíveis no Instagram. O mistério é assunto nas redes sociais. Japa já se manifestou sobre o assunto e no Twitter disse o seguinte Na manhã de hoje apagaram meu Instagram, até agora não voltou. Tentaram ou estão tentando também meu Twitter e canais no YouTube. Se eu sumir, está aqui avisado. Estamos tentando descobrir quem está causando isso. Há algumas horas atrás, a conta do Japa voltou no Instagram e funciona normalmente. O usuário da Bianca Anchieta no Instagram está disponível, mas pra lá de estranho. Sem publicações, com apenas 30 mil seguidores e não está seguindo ninguém. Além disso, a conta está como privada. No Twitter, ela falou sobre o assunto e disse que resolveu se afastar um pouco das redes sociais. Na sequência de publicações, ela falou o seguinte Não estava acrescentando nada estar lá, então resolvi fazer isso. Não é por muito tempo. E falou também sobre as fofocas. É tão bom viver longe dessas fofocas, sabia? Dá uma paz tão enorme. Nem tudo é pra chamar atenção. Uma coincidência é ter uma outra pessoa com o Insta excluído por algum erro do Instagram ou seja lá o que for. As pessoas têm uma mania de justificar as coisas, né? Desativei meu Instagram por um tempinho, mas isso não tem nada relacionado a ninguém. Esse mundo de fofoca é muito sugado. Eles querem ter novidade o tempo todo com mentiras. Esses tweets estão disponíveis no Instagram Subcelebrities. Pra quem não está entendendo por que o sumiço dos dois das redes sociais têm relação é porque Japa e Bianca Anchieta foram namorados. Chegou ao fim o relacionamento de MC Mirella e Dinho Alves. Ele confirmou através de uma postagem no Instagram. Lá, ele disse o seguinte A Mirella, em resposta a alguns seguidores, disse que ainda ama o Dinho Alves enquanto a tatuagem que tem pra ele nas partes íntimas revelou que não vai apagar. A MC ainda comentou o que acha sobre todas as especulações e falatórios sobre o fim do relacionamento. Disse que entende e acha normal. Afinal de contas, expôs ele na internet. E aí, curtiu as novidades? Me conta o que achou aqui nos comentários. Eu te vejo também no meu Instagram. É arrobajunogueiraoficial. Até o próximo vídeo. Ative as notificações pra não perder nenhuma novidade. Ative as notificações pra não perder nenhuma novidade.